Música Portal Joinville conversa com o Sérgio Ferreira, presidente da Fundação Turística de Joinville. Sérgio, a fundação que lançou durante a expogestão um projeto novo, um projeto bastante interessante que visa fazer com que as pessoas fiquem mais tempo na cidade de Joinville. Então, baseado no que acontece nas cidades de Campinas, Belo Horizonte e de São Paulo, foi feito um trabalho aqui na Promotur para que o turista de negócio fique mais um dia na cidade. Então, o principal objetivo é impactar esses empresários que vêm passar a semana em Joinville trabalhando para que ele fique mais um dia e conheça todos os atrativos naturais que a cidade tem. A ideia, de repente, é que ele também possa trazer a família e ficar o final de semana já aqui? É, como o final de semana é o período de baixa da hotelaria, de modo geral, a intenção é essa, ele ficar aqui e ser surpreendido com o turismo rural, passeio no Barco Príncipe, e aí também fazer esse caminho inverso de trazer a sua família da sua origem para cá para poder conhecer boa gastronomia, bons shoppings, a estrutura de museus que nós estamos fazendo um trabalho muito intenso para tentar reabrir e já conseguimos aí com o MUB, próprio Museu Sambaquia, eles já estão aptos, mas é um trabalho realmente de construção bastante grande para que a gente possa fazer com que o turista venha para Joinville. E até ampliando um pouco essa questão, a pessoa que vem de um grande centro, das metrópoles brasileiras, quando chega em Joinville se encanta, porque é uma cidade, de certa forma, grande, mas com uma cara de cidade pequena, cidade mais gostosa de morar e às vezes, de repente, traz a família e acabam ficando. É, acho que essa é a nossa principal peculiaridade. Somos a terceira economia do sul do país, uma cidade extremamente desenvolvida no setor industrial e buscar esse equilíbrio, esse contraponto com o lazer, com o entretenimento, cultura, acho que tem sido o nosso principal desafio. De organizar a cidade para isso e divulgar a cidade como uma marca que fala de qualidade no que faz, qualidade no bem receber, qualidade na sua infraestrutura e acho que esse realmente é o nosso principal desafio frente à Fundação Turística. Esse projeto, Fique Mais Um Dia, foi lançado durante a expogestão. Como é que foi o resultado dessa primeira ideia? Nós tivemos aí o resgate também de um envolvimento maior com o trade da cidade. Todo o trade esteve presente nessa reunião, através do sindicato, convention bureau, o próprio Contour, a Jorpeme, a Cige. Nós criamos essa reunião que vai acontecer nos principais eventos agora da cidade. Na semana que vem, com a Cates, nós também vamos chamar esse público novamente, justamente para poder criar essa interação e essa discussão mais ampliada e amplificada do turismo da cidade. Nós só vamos conseguir fazer com que Joinville evolua, estando extremamente sintonizado com as pessoas que giram essa economia aqui na cidade. E esse é o nosso principal desafio, estar escutando, estar tentando executar o que o trade tem nos... o que eles estão nos propondo a fazer frente à Secretaria. Essa questão de ficar mais um dia, o visitante vai ver muitas coisas bonitas, enfim, mas outras coisas são importantes também para que essa pessoa se sinta bem. atendimento nos estabelecimentos comerciais, atendimento da comunidade, a comunidade ser receptiva. Isso você acredita que também está solucionado? Não é um problema para Joinville? Na verdade, isso é um problema. Hoje a mão de obra precisa passar por uma requalificação. Nós já sabemos atender muito bem, mas hoje ainda nós discutimos com o Instituto Festival de Dança. Nós precisamos fazer com que as pessoas voltem a estudar e entender como o Festival de Dança funciona para poder bem receber o turista. E houve um compromisso de fazer esse treinamento, não só com a equipe de recepcionistas turísticos que nós temos nos pontos de atendimento, mas também com via gastronômica, com todos os lugares que acabam sendo impactados pelo turista que vem para o Festival de Dança. Por outro lado, a nossa cidade ainda carece de muita infraestrutura. Nós não temos sinalização turística, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo esse ano. Os materiais, todos eles apenas em um idioma. A gente agora vai tentar fazê-lo em pelo menos mais três idiomas. Como eu te disse, é um trabalho de formiguinha que a gente está muito focado e com carta branca para realizar por parte do prefeito Udo e do vice-coelho. Com relação ao nosso bate-papo, a gente já conversou em outras vezes, mas a primeira vez você como presidente da Fundação Turística. O que a comunidade jovem vilense pode esperar da Fundação depois desses primeiros meses de ambientação, de tentar colocar algumas coisas em ordem, para ir aos próximos três anos e meio? Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é, primeiro, escutando todas as pessoas, tentando, de alguma forma, extrair o que tem de melhor em cada ideia e planejando a secretaria, não só para os próximos três anos, e sim para os próximos 20 anos. Acho que esse é o nosso principal desafio. A cidade está preparada para daqui a 20 anos. Quando tu fala de turismo de evento, tu não consegue pegar um evento que vai acontecer daqui a três meses. Esses eventos já estão sendo negociados para daqui a três anos. Então, assim, a discussão realmente é para uma cidade a longo prazo. E, para isso, a gente tem que estar com a Espovilha estruturada, centro-eventos estruturados, cidade sinalizada, uma comunicação efetiva, que hoje a gente ainda não conseguiu implementar, porque só estamos há cinco meses nesse trabalho. Mas eu não tenho dúvida que, num curto espaço de tempo, eu acredito que em mais um ano a gente já deva ter, assim, exemplos significativos para que a cidade já esteja num momento melhor. E, para isso, a gente tem que estar com a cidade.